Olá, eu me chamo João Alfonso Heimbeck e nesse vídeo eu apresento o trabalho intitulado O papel do GMP cíclico na sensibilização de respostas tipo ansiedade e modelo de transtorno de estresse pós-traumático. Baseado em evidências que amparam a participação do sistema nitrético na consolidação da resposta ao estresse e sabendo que um evento estressante intenso é um dos componentes para o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático em humanos, o presente trabalho busca avaliar a participação do GMP cíclico na via de sinalização downstream do óxido nítrico. Esse trabalho faz parte de uma série de experimentos que buscam estratificar o papel dos componentes do sistema nitrético no modelo de sensibilização dependente de tempo, utilizado para o estudo do transtorno de estresse pós-traumático. Resultados anteriores já demonstraram a participação das isoenzimas produtoras de óxido nítrico NOIS1 e NOIS2 nessa resposta. Aqui propomos a participação do GMP cíclico e trabalhos posteriores buscaram modular a sinalização nos demais receptores. Para o estudo foram utilizados 208 zebrafishes adultos. O delineamento experimental foi constituído de exposição dos animais ao estressor, que foi a substância de alarme, sendo os animais controle expostos à água destilada. 30 ou 90 minutos após a exposição, diferentes grupos foram tratados com ODQ, uma droga inibidora da enzima produtora de GMP cíclico, ou com veículo diluente de tal droga, o DMSO, a 10%, destinado aos animais controle. Esses tempos de administração objetivaram englobar os tempos de participação das isoformas NOIS1 e NOIS2 na resposta. Após a administração, os animais foram alojados por 24 horas, um período de incubação requerido pelo modelo e contado a partir do horário de término da exposição. Passado esse tempo, os animais puderam ser individualmente testados no teste de preferência clara-escuro, a fim de acessar os comportamentos tipo ansiedade manifestados frente a um conflito motivacional. A etapa posterior a isso foi composta de computação e análise de dados. 30 minutos após a exposição à substância de alarme, os animais tratados com o veículo apresentaram um comportamento tipo ansioso sensibilizado, pois como observado no gráfico A, houve diminuição do tempo passado no compartimento branco por esses animais. Esse efeito foi revertido pelo tratamento com ODQ, o que sugere que o GMP cíclico participe do processo inicial de sensibilização da resposta ao estresse. E, portanto, é possível que esteja relacionado ao processo de resiliência ao trauma em casos de transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, apesar da duração das entradas não ter sido um comportamento sensibilizado, o tratamento com ODQ foi capaz de aumentar o tempo de tal variável, como observado no gráfico C, o que enfatiza a diminuição do efeito tipo ansiedade após a inibição da sinalização por GMP cíclico. O tratamento com ODQ em 30 minutos também foi capaz de reverter a sensibilização do nada errático, como visto no gráfico E. Isso significa que animais tratados com ODQ apresentaram menor frequência de nados em zigue-zague, o que é tido como diminuição do estado tipo ansioso. Já o tratamento com ODQ 90 minutos após a exposição não foi capaz de reverter a sensibilização da preferência pelo lado escuro. Na verdade, esse tratamento foi responsável por aumentar a frequência de entradas no lado branco e a quantidade de eventos de avaliação de risco, assim como por diminuir a duração das entradas no lado branco. Tais manifestações comportamentais marcam um estado tipo ansioso mais pronunciado, o que parece contraditório. Entretanto, ao se avaliar que o GMP cíclico exerce efeito sobre a cognição, e as variáveis citadas estão ligadas a processos cognitivos, é possível que, nesse tempo, a ação da ODQ em diminuir os níveis de GMP cíclico tenha levado à diminuição das capacidades cognitivas. Quanto às demais variáveis, não houve diferenças estatisticamente significantes. Com base nesses resultados, sugere-se que o GMP cíclico influencie o processo inicial da resposta ao estresse, enquanto participa de processos cognitivos em uma fase mais tardia. Mas, para delimitar melhor as respostas observadas, é importante que trabalhos posteriores investiguem os receptores para a ação do GMP cíclico. Meus agradecimentos são destinados aos meus colegas de laboratório, aos meus orientadores, à universidade, ao CNPq e aos ouvintes.